Oi pessoal, estou rindo porque a Nina estava com nós até agora e resolveu então dar uma banda. Estamos gravando depois do almoço e ela está com uma preguiça de doer, né? Normal, todo mundo fica assim depois do almoço. Gente, hoje eu quero mostrar para vocês o nosso trabalho de domingo, o que eu e meu marido fizemos domingo. Assim, nesse espaço das flores, a gente tinha tocos com flores em cima, com os vasos em cima. Só que os tocos estavam direto na terra molhada e aqui é muito úmido. E aí estava apodrecendo de baixo para cima, é óbvio, né? Toda aquela molhança e aí precisava hidratar as plantas quase todo dia, né? Então, estava começando a apodrecer. E aí deu um vento esses dias e me derrubou, eu levantei de manhã e tinha um dos tocos jogado lá para baixo. Porque isso aqui é desnível, né? Ele é assim lá para trás. Estava lá embaixo, daí eu disse, vá pai, meu marido, né? Disse, vá, a gente tem que fazer alguma coisa. Senão, né? As flores, além de perder as mudas, podem quebrar os vasos também, né? Daí pegamos domingo. Domingo a gente trabalhou nisso. Ele fez, então, para mim, para nós, porque isso aqui é uma coisa que a gente, a família toda, olha as flores, gosta, né? Então, a gente fez essa salinha. Eu tenho as salas ao ar livre. Tem aqui uma. Do lado de lá, onde tem as orquídeas, tem mais uma, que eu não vou gravar hoje, vai ser outro dia. E lá para baixo, nos gramados, tem mais três lugares que a gente tem salas ao ar livre. Locais onde a gente senta para tomar chimavão, né? Porque a gente não é muito de ficar dentro de casa, a gente gosta de rua mesmo. Aí ele pegou umas madeiras bem fortes, que nós tínhamos em casa, e fez assim, prateleiras assim. Porque prateleiras assim, reta, não dá, porque daí os vasos que ficam embaixo não hidratam, né? Não molha com o sereno e nada, né? Daí ele fez assim, que eu adorei. Aí ontem, então, eu passei o dia pintando. As cadeiras eu já tinha dado uma mão de tinta outro dia, faz tempo já. Porque elas ficam aqui na chuva, né? Então elas vão estragando. Sempre tem que estar dando uma ativada. Daí eu pintei ontem, de branco, porque eu gosto muito de branco, né? E aí eu queria mostrar, então, já que a gente está aqui, eu vou fazer um tourzinho pelas minhas flores. Então aqui, esta eu não sei o que é, ela está dentro de uma panela que foi feita já, já tem vídeo no canal. Eu falo porque tem muita gente nova chegando, e daí me pedem para fazer, ah, faz já esta arte em cimento. Mas aí eu tenho que explicar, ou então copiar, colar, buscar os vídeos lá, né? Fazer, botar os links lá e tudo. E às vezes eu não tenho tempo para isso. Então de vez em quando eu vou estar mostrando o que já foi feito. Então esta panela já foi feita, eu não sei o que é esta flor aqui, não sei o nome. Para variar, né? Eu não sei o nome de flor nenhuma, né? Isto aqui é isso. Aí aqui tem uma tilândia no nosso pé de pata de vaca. A gente acha muito interessante o tronco desta pata de vaca, ela está torta. Ela está bem assim, deitada. E aí aqui ela sobe, e aí ela dá a ramificação dela. Só que daí a gente foi obrigado a colocar uma escora. Aqui, porque pode acontecer dela querer quebrar, né? Ela está toda deitada, mas eu achei tão lindo o desenho dela. Adorei. Aí aqui é uma begonha. Ela está bem floridinha, bem bonita. Aqui é a avenca, que uma galinha se soltou esses dias, fez um buraco ali, estragou um pouco a minha avenca. Então agora eu tenho que esperar ela se recuperar de novo. Ali tem um pé de samambaia. Esses aqui foram recentemente que foram feitos os vasos. Então esse aqui está bem bonito. E esse aqui eu replantei ontem. Então ele está um pouquinho murchinho, porque pegou o solo agora depois do almoço. Mas ele está... Esse aqui... Ai, é lindo essas flores. Olha, elas têm esses matizados. Esse rosa com verde, amarelo com verde. Parece branco, mas é um amarelinho. E aqui é o verde com rosa e vermelho com verde. Então elas são lindas essas florzinhas. Muito antiga. Esse é do tempo das nossas bisavós. Aqui então tem os cones. Eu coloquei aqui em cima os três cones. As flores deles já estão passando da época. São umas florzinhas brancas que eu tinha plantado nele, mas já estão passando da época. Então aqui já não tem mais flor. Eu acho que agora eu já tenho que replantar outra. Tirar essa e colocar outra. Porque eu compro em floricultura essas mudas aqui. E aqui em cima eu botei as flores de maio. São quatro pés, mas eu tenho mais. Atrás ali eu coloquei os vasinhos pequenos que tem mudas assim que não estão ainda prontas para vaso grande. São murginhas pequenas. Aqui inclusive eu até vou mostrar as bergamota do céu. Que a gente já fez também o vídeo sobre eu plantando as sementinhas de bergamota do céu. Então a Nina fez um estrago, derrubou. Quando eu fui plantar a muda, uma muda eu levei junto para mostrar. E a Nina derrubou. Então olha só, metade da terra caiu fora. Mas assim mesmo elas estão vindo em alguns vasinhos. Então aqui tem mais um. Tem cinco vasinhos. É, eu acho que deu cinco ao todo. De bergamota do céu. Todos eles nasceram. Aí aqui tem um cacto. Mais uma begonha. Essa begonha vermelha é linda. Aqui a sapatinho. A orquídea é sapatinho. Que até deitou ali. Preciso ajeitar de novo. Mas ela... Ah, caiu o passarinho. Pois eu vou arrumar. Ali tem uma suculenta. Tudo que eu não sei o nome, gente. Não adianta. É muito difícil para mim. Bom, aonde eu compro as minhas suculentas e os cactos, já vem tudo sem identificação. Então, para mim descobrir é bem difícil. Aqui tem mais um cacto. Lindo, lindo. Ele sai filhotinhos assim. Parece uma rosa. Ele é maravilhoso esse cacto. Acho lindo demais. Aqui tem a orelha de Mickey. Esse vasinho também já foi feito no canal. Só recapitulando. Esse vaso aqui também já foi feito no canal. Esse também. Olha. É um cachepô. Também já foi feito. Esse vaso tombado já foi feito também. Tá? Então, aqui embaixo tem um cacto que eu não sei o nome também. Ele é lindo, lindo, lindo. Mas eu não sei o nome dele. Não sei a identificação dele. Não adianta. Por enquanto, tá nesse vasinho provisório. Mas eu vou fazer outro para ele. Esse vaso também já foi feito no canal. Essa é uma simbidium. Mas é novinha. Então, não vai da flor ainda. Aqui tem mais uma suculentinha. Linda. Mas ela tá demorando para desenvolver. Mas eu achei linda porque ela solta umas rosinhas assim também. Uns filhotinhos bem pequenininhos. Muito bonitos. E aí vamos passar para o outro lado. Aqui eu tenho minha cadeira. Mais uma cadeira. Tem um pé bem grande de simbidium. Mas ele não deu haste floral. E aí, então, para cá, a gente colocou as samambaias para cá. Porque lá onde elas estavam, que eu já gravei sobre as samambaias, onde elas estavam agora, então, agora tá chegando o verão. Já estamos entrando na primavera. E a primavera já é tão quente quanto o verão. Elas não gostam de sol. Então, não posso deixar lá, porque lá vai pegar sol. Então, a gente trouxe para cá. A gente distribuiu um pouco os pés por aí, né? Então, botamos uma samambaias aqui. Aqui tem as borboletas com algumas pendentes. Também é bem bonito esse pendente. Aqui também. Essa aqui não está se desenvolvendo muito bem. Vamos ver. Agora que eu botei a borboleta para cá, pode ser que nesse canto ela vai bem, né? Aqui tem a grapete, que está dando uma haste floral, então, ainda bem. Ali tem o vaso esfera, que a gente falou sobre ele há poucos dias. Essas artes, quase todas, já foram feitas no canal, gente. Quase todas. Aqui tem mais uma... Ela já não está... Olha, ela já estava pegando solo, olha ali. Então, já estava na hora mesmo de tirar. E agora eu preciso fazer a poda, a desbaste dela, para que ela se adapte a esse cantinho. Aqui, nessa parte, botei os cones. Também já foi feito no canal. Aqui também tem uma daquelas bonitinha, que eu não sei o nome. Aqui tem uma suculenta bem linda também. Ela dá bastante filhote. Bem lindinha essa suculenta. Não sei o nome. E esta é outra, que eu também não sei o nome. Linda de viver. Mas não adianta, gente. Se vocês puderem ir me ajudando aí, vão... É um pouco difícil de me ajudar com os nomes, mas se vocês conseguirem, eu agradeço. Esta parede aqui é a casa de ferramentas. É a parede da casinha de ferramentas, que a gente já mostrou por dentro dela também, no vídeo. E então eu uso a parede dela aqui, para isso. Ali, nós fizemos uma escada, que leva para a horta, naquela direção, leva lá para baixo, para os fundos. Então, isso também é uma coisa bem interessante, gente. A gente pegou esse terreno aí sem nada, né? Era um mato de eucalipto. Então, eu deixo essa dica. A gente acaba trabalhando nos fins de semana direto, quase sempre. Sim, a gente faz isso. Mas é preciso, porque isso aqui era liso. Não tinha nada. Era só uma terra batida e lisa. Então, muito fácil para a gente cair nos dias de chuva e mesmo dias úmidos. Então, se a gente tem tudo com escada, com benfeitoria no sítio, a nossa vida flui bem melhor. Os nossos trabalhos, a gente não se mata trabalhando tanto. E o que a gente faz é tudo com mais acessibilidade, com mais facilidade. Então, só de escada, nós temos cinco. E aí, nesse lado aqui, são só os vasos taça. Cada um tem as suas flores dentro. É muito bonito também. Ficou muito bonito aqui. Em cada degrau tem um vaso taça. Ali tem os vasinhos de parede também, que já foi feito no canal. Com cactos, com colar de pérolas. Então, não sei se precisa descer até lá embaixo para mostrar, mas eu acho que não. E lá atrás também tem alguns enfeites na parede. Vocês já viram que eu gosto de enfeitar tudo. Eu estou sempre enfeitando, né? Não adianta. Aí, nesse lado, eu plantei tudo orquídeas. As orquídeas terrestres. Eu não sei o nome delas, mas aqui tem um pé bem grande, bem já velho. E elas dão o cacho de orquídea, coisa mais linda. Então, toda essa parte aqui, eu plantei essas orquídeas de chão. Aqui tem uma samambaia que é silvestre. Eu gosto muito dela. Ela está pequena, mas eu tenho um outro vaso, um grandão. E aqui tem mais uma samambaia. Aqui tem um vaso pendente que eu não fiz ainda o tutorial dele. Mas já está encaminhado para fazer. Essa aqui eu ganhei da minha vizinha. Eu não sei o nome também, mas é bem linda. E essa também é o vaso que a gente fez há poucos dias. Véu de noiva, eu acho que é. Deixaram aí o nome para mim. Eu acho que é véu de noiva. Eu só preciso botar a identificação, a plaquinha, né? E atrás aqui eu tenho os pés de inhame. Logo ali atrás tem tudo os inhame. Que eu comprei a batata no mercado e plantei. E eu já estou colhendo. Seguidamente eu boto na nossa alimentação os inhames. Mas até uma hora dessa, na hora de fazer receitas lá no fogão a lenha, uma hora eu vou fazer um inhame também. Talvez o leite, ou então um pireia de inhame, não sei ainda. Vou fazer alguma coisa. Então gente, espero que vocês tenham gostado do nosso cantinho. Agora é um horário ruim, porque o sol está bem em cima. Então está tudo bem, eu devo estar meio vaca malhada aí, mas tudo bem. Ó, agora foi nos meus olhos. Mas tudo bem, não faz mal, não dá nada, né? Mas ficou um cantinho bem aconchegante, olha. Pra tomar um chimarrão. Sejam bem-vindos, né? Quem quiser tomar um chimarrão com a gente. Ó, aqui tem uma sala ao ar livre também. Duas cadeiras, mas a gente traz mais. A gente faz roda aqui de cadeira pra tomar chimarrão. E não só chimarrão, dá pra tomar um chá, dá pra tomar um café. Enfim, obrigada gente pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, deixem o joinha sempre. Ficam com a gente que sempre tem novidade. E cada semana a gente procura trazer coisas diferentes, com milâncias e coisas boas de sítio, né? Coisas de sítio, coisas de roça mesmo. Vida simples da roça. Então tá, um abraço a todos. Até amanhã. No próximo vídeo. Então, que é amanhã no caso. E amanhã no caso.